Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e também pessoal, nos seguir lá no Instagram. O meu é Oficial Tia Graça, o teu novote... Novote Oficial... E o teu velhote... Velhote Oficial. Então pessoal, não precisa nem dizer que todas as vezes eu tenho a companhia do novote e do velhote. E hoje, se vocês souberem o que está acontecendo... Olha, velhote, olha o que está acontecendo. Olha! Eita, que isso! Nós estamos muito lentos. Por que eu estou de câmera lenta? Parece que a gente está assim no espaço. É verdade. E agora, como é que eu faço para ganhar velocidade? Mas a gente consegue pular normal. É verdade, pular normal, mas andar parece que tem alguma coisa prendendo a gente, né? É, nós estamos muito pesados. Então, para a gente ganhar velocidade, nós precisamos clicar, pessoal. E aí, a gente vai andando, clicando, clicando, clicando... Olha, parece que eu já estou mais rápido mesmo. Olha isso! Olha aí, olha! Olha, e eu acho que a gente tem que pegar... Ixi, esses anéis, né? Olha! Nossa, isso aí é dinheiro, não é? É, parece do Sônico. Olha, eu estou andando mais rápido agora! E aí, eu estou conseguindo! Uhul! Eu também estou! Uhul! Bora lá, para pegar! Eu também estou! Ah, tem os amarelos, né? Será que vale mais? Vale mais! Eu acho que os azuis valem mais. E esses pretos com vermelho? Não sei. Só sei que eu quero ficar da velocidade do Sônico. Será que a gente consegue? Ah, eu também quero! Eu estou ficando veloz! Eu estou ficando veloz! Eu estou ficando veloz! Vocês estão vendo bem que do lado direito tem um ímã. Se vocês clicarem, por 60 segundos esse negócio fica... Ixi, eu peguei uma preta, assim, com vermelho. Uma moeda. Será que ela é mais poderosa? Vale mais? Deve ser! Olha, tem uns lugares com cadeado aqui. O que é isso? Ah, ele dá 12 de velocidade, esse preto com vermelho. É? Aham! Ixi! Peguei outro! Então é clicando e procurando esse zinete. Muito rápido! Um amarelo, dá quanto amarelo? Ixi, tu pegou o meu, velhote! Tem um amarelo grandão aqui, vocês viram? Tem uma rampa. Ah, tem que passar por ele. Se tu pegar mais de cela, você deve poder passar por ele. Ó, tem pet aqui. Quanto que é? 500. Não passei não. Eu acho que eu fui... Pulei, 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 pulei. Pessoal, pessoal, tem pets aqui que eles custam 500. Mas 500 o quê? 500 de velocidade. Eu acho que quando tu compra, diminui 500 da tua coisa, entendeu? Eu quero comprar um pet. Eu acho que ele deve ajudar a aumentar a velocidade mais rápido, né? Diminui ou aumenta? Não, diminui a velocidade, porque tu vai gastar, eu acho, né? Não sei. Eita, essa preta, essa preta, essa preta aqui. Eu quero um pet agora. Onde é que é? Eu também vou comprar um pet. É aqui, ó, no meio. Tem esse ovo aqui. Ah, tem. Mas se vai diminuir a velocidade... Tem que inovar, Tioquinha, mas é porque eu acho que provavelmente ajuda em outra coisa. Olha, tem 10% de serrado, né? Que é o único... Olha, eu tô muito rápido! Comprei, comprei! Comprou? E aí, vai nascer o quê? Onde é que a gente compra o pet? Onde é? Onde é? É bem ali no meio. É um quê? Eu não entendi, peraí, deixa eu ver o quê que é. Peraí, aqui tem um cadeado, né? Que não é. É, são outros mundos aí. Ah, é tipo um frango, né? Um frango? É, um frango bebê, ó. Cadê? Deixa eu ver. E ele te dá ajuda em quê? Ah, eu acho que ele dá mais. Quanto tá ganhando velocidade quando tu anda, assim? Três. O meu tá seis. Onde é que vocês compraram o pet? Ah, eu quero, vou comprar. Ele dobrou, né? É aqui no meio, Tia Graça. É aqui nessa fonte. Ah, que raça. Aqui, ó. Nesse bem aqui, ó. Nesse amarelo aqui, ó. Aí, clique em open 1. Open 1. Ih, veio um frango também. Ó, o que é que veio o meu? Tá tremendo, tá tremendo. Ah, uma vaquinha. Não, uma girafa. É uma girafa isso aí. Será que é raro dar, Tia Graça? Como é que a gente... Ah, tem que ver, né? Tem que equipar. Equipa, Tia Graça. Ah, então deixa eu voltar lá pra equipar. Por isso que não... Eita, Tia Graça. Girafa é o único. Tem 10% de chance de ter. Eita, Tia Graça. Clica aqui, Tia Graça. Tem que clicar ali, ó, no cachorro que tá do lado. É um cachorro, aí clique em equipar. Aí equipar. Eu acho que já deu agora. Deixa eu ver. Não, deu, não, Tia Graça. Não deu. Clica no pet. É no pet. Aí equipar. Ih, a girafinha, linda. Eita, minha girafa é raro. Quanto que tá dando de velocidade, Tia Graça? Vê aí. 10, 10. Eita! Eu é 6. O teu valeu? 7. Ah, não vale. Eu quero também ganhar mais. Eu quero a de 10. Eu acho que o meu é o mais comum que existe. Sabia que vocês podem passar pelos anéis grandes e vocês ganham 18 de velocidade? Olha, eu tô fazendo já. Não, pegou meu anel. Eita, ganhei 42 de velocidade só com aquele anel. E onde é o anel grande? Esse zéu que tem na rampa? Eu vou passar por ele, ó. Eita, ganhei quanto? Eita! Nem vi. Ganhei um bocado também. De novo, outro ali. Ah, peguei sim. Pessoal, bora ver aqui, ó. Pra ir pro segundo mundo, precisa de quanto de velocidade? Vamos ver. Isso aqui eu não passei. Acho que eu tô passando o contrário. Eu ganhei bastante. É, que esse do... Tem um... Tipo um deserto aqui. Como que faz pra ir pro próximo mundo? Eu não sei. Ó, tem aqui um cadeado, né? Uma passagem. É, só que tu não tá dizendo nada. Ah, mas 15 mil de velocidade. Eita! Eu ganhei aqui. Lá vai no outro anel. Esse aqui não diz nada, ó. Tipo, tem um monte de cadeado. Pode ser esse mundo, sabe? Eita! Eita, já tem bastante. Vou comprar outro pet. Já gasta mais. Aí tu vai gastar teu... Ah, mas ele gasta a velocidade? Gasta. Tipo, tu gastou... É mais lento, é? Tu gastou 500 pra comprar ele. Ah, assim que é como se fosse a moeda, né? Tô pegando bastante anel aqui. E esse vermelho com preto. Olha bem aqui, tem... Ele dá quanto, deixa eu ver? 24. Olha, eu peguei tudinho desse... Olha, tem aqui... Tem um anel aqui no ar, vocês viram? Ah, esse que eu já tô falando. Tem que pular. É. Tu viu aquela... Aqui nesse portal bem aqui, tem os anéis, a gente pega os pretos tudo uma vez, ó. Vocês... Ah, eu não sabia. Eu pensei que era só de enfeite. Não. O quê? Ah, é verdade, ó. O quê? Eu quero... Aqui, ó, nesse portal. Tá sério? Não quero comprar. Aí todo mundo tem que comprar ainda. Não, esse aqui, esse do deserto, eu não sei como que faz. Porque não diz, ó. Tem muito aqui, ó. Quanto que precisa de velocidade. Onde faz pra ir? Vou de novo naquele portal ali. Não, volte aqui, ó. A gente pega... A gente pega todinha essas aqui, ó. Uh! Olha o velhote, foi na frente. Pegou. Peguei. Ok. Ei, velhote, não tem esse coração com asa? Aham. Clica aí. Ah, cliquei. Aí eu acho que vai ganhar mais velocidade, né? Cliquei. Eita, eu fiz rebirth. E fiquei pequeno. Eita! Eu gastei, foi minhas coisas todas. Eu sou... Porque eu acho que a gente precisa pra passar pro próximo mundo. Ah, tá. É verdade, é verdade. A gente vai de dois. E o próximo tem que ser dois mil e novecentos e quarenta e oito. Ah, é verdade mesmo. É verdade. Então por que sumiram toda a minha velocidade? Ah, mas tá ganhando bem mais, né? A gente pega mais rápido, entendeu? É, rápido a gente volta... Porque se tu fizer, a gente vai atualizando pra passar pro próximo mundo. É, pra época que pesa de dois. Eu vi ali onde cadeia. Ei, tem um patch de três mil aqui. Será que eu tenho... Não, velhote, para aí. Eu não entendi. Tipo... Eu cliquei no coração e sumiu toda... E sumiu a minha velocidade. Voltei a ficar bem lentinha. O meu também. É porque, tipo, tu atualizou. Agora, toda vez que tu clica, tu vai ganhar muito mais, entendeu? Tu tá ganhando... É como se passasse de nível, entendeu? Ah, tá. E pra passar de nível, precisa voltar do começo. É, porque no próximo mundo tem que estar nível dois. Tem que estar dois corações desses. Tem que depois comprar mais uma vez. Ah, eu já vou comprar de novo. Cadê? É dois mil, hein? Quanto é? Quanto é? Dois mil e noventa e cinco. Ih, não. Eu não posso ainda, não. Já, 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 já. Quem tá ganhando dez é a Tia Graça, né? Que ela tá em... Eu tô com oito. Eu tô ganhando até onze. Ela tá ganhando onze agora com a... Onze, vinte e dois. Fiz outro. Fiz outro. Ah, eu ganhava seis, né? Ganhar quanto agora? Agora eu tô ganhando nove, porque eu já fiz outro negócio daquele. Vou fazer. É dois mil e quanto? Novecentos, né? Novecentos e cinquenta. Aí depois vai ter que juntar quinze mil pra poder passar e destrancar. Pronto. Já tô... Já botei o segundo também. Já botava, já botava, já botava. Já botava, já botava. Eu vou comprar um pet de três mil agora. E tu não vai guardar pro próximo mundo? Eu queria um pet de... Tá, vai, vou guardar então pro próximo mundo. A gente junta quinze mil rapidinho aqui. É, quando a gente junta quinze mil, aí tu junta mais um pouquinho e compra um pet. Ah, eu já posso lá. Agora eu vou comprar o coração, né? É. Ah, vai, minha moedinha. Dá uma pena mesmo. Eu tô com oito. Tá ganhando quanto, Tia Graça? Tô nove. Doze agora. Doze? Doze. É por causa da girafa, né? Girafa é boa. É. Ah, então o quê? Então compensa comprar o pet. É, isso que eu tô pensando. Ah, eu vou comprar logo. Ok, vai aumentar. Aí tu vai... É, Narvaal! Ê, Tia Graça. Vou comprar o pet agora. Vou comprar. Bora ver o que vai nascer. Ó. Claro. Ó, se vier uma vaca... Vaca, porco e cavalos são comuns. Aí tem um com esqueleto... Com esqueleto, não. Com óculos que é raro. Bora ver se vai ser qual. Por favor. Vou comprar três mais um pet. Óculos, óculos. Óculos. Óculos! Eba! Quanto é que tu não é ganhando agora? Tirei um raro. Vou ver aqui. Eu também quero um raro. Pra agora. Eita, tô com dezoito agora ganhando. Dez mil? Dezoito. É muito melhor. O meu foi? Mas tu... Um pouco. E é comum. Tu tem dois, tu ganha por dois? É, por isso que eu tô ganhando dezoito agora. Mas ganhando dezoito, o meu já ganhou doze, só com um? Tô ganhando quinze. É, imagine se tu tirar o outro. Eita, se comprar mais um pet, vai ganhar vinte, mais de vinte. Ah, então eu vou lá. Peraí. Vocês viram que quando a gente, por exemplo... Três mil pets. Quando a gente passa pelo anel... Quinhentos, tá aqui, ó. Não, esse é o primeiro, tem o do lado. Tem que comprar o do lado, é o do lado, que tem um malhado assim, preto com branco. Ah. Ah não, tô quase, vou já. Peraí. Ah, já chegou, já chegou, já chegou. Já tô com cinco mil já. Eu acho que eu vou comprar outro pet. Será que dá pra equipar quantos pets? Acho que quatro, né? Eu vou equipar mais um. O que vai sair? O que vai sair, Beleu? Uh, saiu um porquinho comum. Ih, tem um de cinco mil, vou comprar. Eita. Tem que ver o ninja, 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 ninja. Deixa eu ver, quanto é que eu vou? Policial! Eita, eu tô ganhando vinte. Tem um de quantos mil que tu falou? Cinco mil. Também quero. Tô ganhando vinte e sete! Vinte e sete de coisa. A gente vai juntar muito rápido agora. Vê o que veio ter no vote. Se vier um ninja é raro. Tá, 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 tá aí. Policial também. Ah, policial também? É comum, né? É, quanto que vai vir, quanto que tá de velocidade. Agora, quando a gente pega esses, a gente ganha... Vinte e três. ...cento e oito de velocidade, esses aqui, ó. Uau. Os anéis e esses pretos também, cento e oito de velocidade. E esses anéis e amarelos, são quantos? Eu acho que eu vou equipar... Eu vou comprar mais um pet. Mais um? Quero vir... Ninja, 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 ninja. Ninja, ninja. Policial! Vê se dá pra equipar mais um. Deixa eu ver se dá pra equipar mais um. Ah, não. Só dá três, mas eu vou trocar pelo frango. Porque o frango dá menos. Ah, é verdade. Tô com o meu dois aqui, ó. Você quer se comprar mais um? Trinta e dois de velocidade agora. É cinco mil. Se tirar o ninja, tinha graça é muito sortudo, hein? Vou comprar mais um também, porque eu quero um raro, gente. Tem raro... É cinco mil. Parai, deixa eu completar aqui o cinco mil. Mas aí, pessoal, a gente tem que juntar pra quinze mil pro outro mundo. Bora. É, só esse pet mais. É, cada um compra três pets. Policial de novo. Policial? Então só tem policial. Já se eu tinha graça e tira o ninja, ela vai ficar com muito. O ninja deve ser quanto de velocidade? O policial dá sete. Você tá ganhando quanto? Tô ganhando vinte e nove. Trinta e dois. Ixi, eu tô com vinte. É, tem que comprar mais um pet. Bora. Tô quase contando quinze mil já. Quanto é o próximo pet? Cinco mil. Cinco mil. Ah, mas já comprei um de cinco. O terceiro é cinco mil também? É, nesse mundo só tem... Um de três, não tinha graça. Comprou de três. O terceiro, claro. Eu acho que no próximo mundo tem pets mais caros e mais raros. Eu tô tentando alguma coisa que compra de graça. Que será que o meu... Ninja! Que sorte! Eu tirei dois raros! Eita, vai estar com conta agora. Vem, Tchagás, com conta grande pela cidade. Trinta e dois. Eu também tô com trinta e dois. Então por que é que diz que o meu... É porque a Tchagás tem dois raros e um comum, né? Ah, é porque eu troquei dois policiais. Verdade. Tendo dois policiais. E consegui quinze mil. Tchau, vou pro mundo dois. Tchau pra você. Já? Tô quase. Quinze mil! Comprei! Eita, cheguei no... Olha aqui, é uma ilha. Eita! Tô quase chegando. É tipo, tem que pular aqui. Gente, eu tô muito longe ainda. Não, mas é rapidinho que eu não sei. Tem um mundo aqui. Aqueles anéis flutuantes. Uhul! Peguei. Nossa, aqui, se vocês verem aqui, é tipo uma corrida. Corrida? De hobby. É um hobby aqui que tem que fazer. Aí vai chegar pro nível dois lá. Deixa eu ver. Ainda tem isso. Pois é, isso que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver. Tô junto, quase chegando em quinze. Ainda estão com esse mundo? Ainda tem que passar por esse hobby? Deixa eu ver direito aqui o que que é. Ai, 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 esse hobby é meio complicadinho, hein? Ai, então nem vou pra esse lado aí. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu ver. Vou comprar. Comprei. E se a gente cair e não gastar não, tu viu? Tu continua com quinze mil. Ah, é verdade. Eu compro a pet. Olha, passei. Passei. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é o mundo, não. Isso aqui é só... O que que é isso? Cheguei no deserto! Ah, no mundo número... É, cheguei no mundo número dois agora. Vem, pessoal. Tem que passar por esse hobby? Tô chegando. Tô terminando. Tô passando aqui, ó. Eita, agora é o mundo número... É muito difícil esse hobby, gente? Então nós chegamos aqui, pessoal. Muito legal, né, velhote? Olha um deserto. Eita. E olha, vocês viram o negócio aqui? Tem um ovo de pet de cacto que vale dezesseis mil, só que tem que ter três corações. Olha, tem também os anéis aqui pra gente pegar. E velhote, olha... E tinha graça, e velhote, olha aqui, ó. Área 51, o que será que não vem? Ah, o próximo mundo, né? É. Ih, comprei um pet novo no deserto. Veio uma mômia! É rara! É? Eba! E onde é que comprei um pet aqui no deserto? Vim aqui, ó. Aqui, do lado desse portal, tem um pet, só que precisa de três corações. Vocês têm quantos? Ah, eu comprei. Vou comprar aqui o terceiro. É seis mil e setecentos e dois, parece. Mas some... Engraça, dezoito, mas some tudo. É, some tudo, é assim mesmo. Mas a gente tá conseguindo bem rápido esses dezoito. É, o cara é bem rápido. Agora eu tô sabe com quanto? Trinta e nove de velocidade. Eu tô trinta. Ah, eu tô trinta e três. Eu vou comprar agora todos os pets desse coisa, de novo. Comprar, transformar os meus três pets no deserto. Sabe que é fácil. Eita, o Novot, passou ali. É. Tá ganhando quanto, tia graça? Trinta e três. Ah, o Veloc agora passou. Pessoal, olha isso. Se vocês... A gente bora tentar pegar a velocidade do Sonic super rápida. Será que a gente consegue? Bora. Eu tô. Tão rápido quanto o Sonic. Deixa eu ver. Cadê tu, Novot? Deixa eu ver se o Novot tá tão rápido. Eita, tá correndo muito rápido. Eita, tá correndo muito rápido. Tô rápida também. Quanto de velocidade tu tem? Dá pra ver aqui do lado. Quanto? O quê? De velocidade tu tem? Aqui, ó. Esse raiozinho é a velocidade que tu tá. Seis mil. Eu tô com quatorze mil. Eu vou já chegar lá. Eu já cheguei com trinta mil. E aí, vou comprar outro pet. Bora ver. Bora ver se vai vir o Epico. Ó, o Epico aqui... Deixa eu dizer o que que é. Ó, tem... Tem múmia. Esqueleto é o único. Ah, deixa eu fechar. E tem um Epico aqui que eu não sei o que que é isso. Mas comprei. Bora ver o que que vai vir. E... O esqueleto... O esqueleto... Quanto é o pet? Quinze mil. Ah, só tem um ovo aqui? É, só tem um ovo de cacto. Ó, abri agora. O Epico é o quê? É... Faraó, né? Esfígei, sei lá. Ganhei o Epico! Sério? Faraó! Eita, tá ganhando muito! Novote, que sorte, hein? Tá ganhando quanto, Novote? Deixa eu ver aqui, vou ver agora. Eu tô com quarenta e três de velocidade. Tô com quarenta. É porque os meus... Ó, mas atualizou. Você já comprou dois, né? É. Vai se comprar mais e tirar outro Epico. Eu vou já! Eu tô quase conseguindo os quinze! Aí compra lá, Tiagraça, pra ver se vai ganhar algo. Dá tudo, Tiagraça, tira o faró. Eu mereci, né? Porque eu não tinha tirado nenhum rato. É, mereceu. Olha, o que é esse aqui que apareceu? É do coração, né? Não vou comprar agora, não. Eu também não. Pra passar pro próximo nível é quanto? São quatro. São quatro? Ah, então acho que eu vou fazer o novo. O Novote passou ali na velocidade. Ganhei, que dinho! Eita, é área cinquenta e um, eita! Onde é? Onde é que ele compra o pet? Aqui, aqui, aqui. Vou comprar o pet. Será que eu... Olha... Já fiz quatro corações, agora vou pro... Próximo. Já? Eu já tô no quatro corações, agora tá... Eita! Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir! Que que veio? Escorpião. Escorpião! Escorpião é o quê? Deixa eu ver. Comum? Acho que é comum o pet do deserto. É o... Ah, é comum, Tiagraça. Oh... Mas ele dá bastante. Mas eu tiro, eu tiro, eu acho que o porco, que é o... É, o porco dá pouco. Aí, tipo, esse... Você troca o porco pelo... Pelo... Pelo, como é? O escorpião. Só pode ir três, só? É, só três. E, ó, eu tô conseguindo aqui, ó. Eu vou juntar mais... Como é que eu fecho esse aqui? Ah, 16 mil. Como é que eu fecho esse? O quê, Tiagra? É só andar. Ah, tá. É pra sair daqui. Eu vou juntar de novo 15 mil pra eu comprar mais um pet. Eu quero tirar o farol. Eu tô ganhando 37. Comprei mais um. Vem o quê? Peraí do... Ganhei o... Esqueleto. Esqueleto. Vou comprar mais um agora. Vai vir... Tá com 15 mil de novo. Tô ganhando 45. Múmia! Outra múmia. 45. Consegui. Deixa eu ver. Como é que vocês conseguem tão rápido? É porque a gente vai... Eu tô passando só nesses underground de agora. 49. Eita. Os meus pets são todos daqui. Eita, esse aqui dá muito dinheiro, né? Eu vou comprar outro. Já tô juntando de novo. É, compra. É bem rápido. Aí depois pro mundo. Não faz logo sabe o quê? O do... Coração, né? É o coração. Porque é 12. Aí pra depois eu não perder dinheiro. Faz o próximo coração também, Tiagra. Vocês acham que é melhor ganhar dinheiro com essas moedinhas ou num anel grande? Ah, tanto faz. Aproveitando, pega os dois. Esse verde aqui, quanto é? Tiagra, você faz o próximo coração. Tu só tem três. Tu tem que ficar com quatro pra poder ir pro próximo mundo. Mas quanto é que é 12, é? 12 mil e alguma coisa. Então quando tiver 12, faz o outro, Tiagra. Tô quase. Tu ganha até mais, né? Quando faz o coração. É, ganha mais. Tô ganhando 46 agora. Rápido, a gente consegue de novo. Uhum. Quase, quase, quase. Bora! Mega velocidade pra gente ir pro próximo mundo. Quero meu pet. Eita, o próximo mundo é área 51, cheio de alienígenas. Será que lá vai ter pets alienígenas? Eu acho que sim. Eita, eu quero um pet alienígenas. 12, vou comprar o coração. É, compra o coração e depois junta 30 mil pra poder comprar o mundo. Oh, meu Deus. Aí começa de novo. É. Tá a minha agora. Tô com 26. Tô indo. Como isso aqui que tá pulando? Tem, ó. Tô vendo aqui ali, ó. Das lotas de linha. Pessoal, eu demorei muito pra passar. O velhote passou rápido aí. Por isso que a gente teve que esperar as coisas, né? Eu estou, eu estou. Vem cá, tchau. Vou pra área 51. Tchau pra vocês. Já? Tem que levar a conturbinha. Tia Graça, tá vendo? O velhote nem espera a gente. É, deixa eu sozinho aqui. Esse óbvio aqui é cheio de alienígena. E eles fazem alguma coisa com a gente? Não, esse aqui é bem mais fácil que aquele. Tá facinho esse óbvio. É? Ah, o óbvio. Muito mais facinho que aquele primeiro. Aquele primeiro. Uhul. Uhul. Vamos embora. Vamos colocar as novidades aí. Tô passando por um monte de alienígenas. Eita, eu caí. Aqui tem uma parte... Ah, tava fácil. Tava fácil, mas tem uma partezinha que tá mergulhada no... Tem tipo um ácido aqui, verde. Eita. Tem que levar 30 mil pra poder ir pra aí? É. É, não é muito caro assim. Ó, vou conseguir 30 mil agora. Vem, Novote. Eu tô aqui parada aí do perder. Ó, vocês vão me deixar sozinha aqui. Ah não, eu caí de novo. É difícil essa parte. Falta 20 pra mim. Vai clicando e passando pelos anéis, chega assim que tu consegue. Eu acho que é recomeçando. Mas o legal é que, tipo, que tu não gasta, entendeu? Tu vai com uns 30 mil, mas tu não gasta ainda. Só precisa ter 30 mil. Aí passa um barco pet. Eu não tô conseguindo passar disso. O quê? Qual parte? Passei. Aí. Estou passando com mais facilidade. Ah não, eu vou cair de novo. É difícil isso, hein? Tá caindo onde? Nessa parte de dentro. E eu estou aqui. Clicando e ganhando meu dinheiro. Eita, eu voltei. É uma parte que é, tipo, tem uma parte que vai descendo assim. Eita, pulei. Por que foi que eu fui, gente? Eu fui pro lugar. Tu foi pro mundo número 1, né? Gente, eu fui muito alto. Não, eu voltei. É uma parte secreta, tia Graça. Eu ia dar um pulo tão alto que eu não sei o que foi que aconteceu. O que eu fiquei foi com medo. Passei. Nossa. Que isso? Na verdade, eu não tô na área 51. Tô num lugar gelado. Não é área 51, não. Eita, pô. Foi justamente o pulo que eu dei. Eu pulei em cima daquele nome área 51. Mas voltei. Eita, o ovo aqui é... Como é que é? Quanto? Caí. 30 mil. 30 mil o ovo? Agora eu tô ganhando 50. Vem, pessoal. Que aqui tem o ovo. Que a gente vai comprar o ovo gelado. E, tipo, ele tem novos pets. Pensa em conta aí de velocidade. Eu tô 22. Tô quase chegando lá. Vamos lá. Pra comprar o ovo gelado, precisa de 5 corações. Então, já fiz o meu. Tomem cuidado pra não esquecer do coração. Tipo, aproveita logo pra depois não juntar muito dinheiro e depois ter que perder tudo. É verdade. É, porque perde tudo, né? Uhum. É isso que é errado. Eu devia tirar só os 12 mil. É, eu também acho que eu devia tirar só. Cheguei. Novote chega, ó. Agora só estamos esperando a Tia Graça. Cadê a Tia Graça? Tô chegando. Tô completando. Cheguei, chega. A gente poderia comprar um pet. Né? O quê? Um pet. Tô completando aqui, meu chico. É, mas só que perdeu de 5 corações. Pronto, completei. Agora eu vou... Vai pelo óbito, Tia Graça. É meio fácil. Velhote, Novote, cheguei! Êêêê! Ih, ó. Já vou comprar aqui um pet novo. Deixa eu ver. Pessoal, cortei o pet, hein? Tem que comprar primeiro o coração. 30 mil tem que fazer o coração. Ó, tem o... Ah, e vai embora tudinho com o meu dinheiro. O épico aqui é o Homem das Neves. O raro é o Papai Noel. Aí eu tenho que comprar mais dois corações ainda. Não, só um. Porque tem quatro. É. Agora o pet custa quanto? Tirei o rei de gelo. O rei de gelo é quanto? Ah, o rei de gelo é... Pessoal, nós vamos ganhar dinheiro aqui. É comprar mais um pet. O primeiro pet. Aí a gente finaliza, né? Porque a gente já brincou muito. O Razi divertiu. É, a gente já... Já fomos em três mundos diferentes. As nossas pernas estão cansadas de tanto correr. Cansadas de tanto correr. Tá em fome aqui, né? Aí outro dia, se o... Se o pessoal gostar muito disso aqui, aí a gente vai pra outro mundo. Mais um mundo. E o próximo é o quê? Não diz nada, né? Não diz. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Se vocês deem sugestões aí nos comentários de simuladores que são legais pra jogar no Roblox, ok? Que vocês querem ver aqui. Eu gosto muito de simulador, pessoal. Gosto mesmo. É, simulador é legal. É muito interessante. Porque a gente fica naquela... Como é que é? Naquela... Expectativa pra comprar outra coisa. É pra comprar as coisas e ver o que a gente quer. Gente, tem uma hora que a gente dá um pulo tão alto. Ô! Quase a boca. Eu vi a tia graça voando ali. Ah, eu também o ovo. Acabei de... Ei, dá pra ver o mundo de... Tem um mundo de lava ali, parece. Deixa eu ver. Quase. Foi outra vez. Nada pra ver depois que pula aqui. Olha. É, eu vi também. Pula onde? Quando pula na rampa. Nessas rampas. Ai, gente. Ai, quase que eu passo da torre. Eita, então lá vai ter pet de lava e tudo mais, né? Quase que eu passo da torre, gente. O pulo é muito alto. Quanto é pra comprar o pet? 30. Eita! Eu tenho que alcançar já. Uhul! Não quero comprar isso aqui não. Parece que tu ganha em 47, vocês. É, já acho. Só oferecendo robô... Olha aqui, ó. Robux? Robux, eu não quero. 30! Ei, eu vou comprar um. Um, o segundo já. Segundo. Por favor, o Homem das Neves. Ah, não. De novo esse. O Rei Gelado. Não quero. Ele não é raro, não? Não, ele é o mais... Assim, fraco. Gente, eu passei voando aqui. Quase que eu ganhei. Mais raro. Pronto. Como que eu fiz? Será que tu vai tirar o Homem das Neves? Vamos lá. Tipo, qual é o raro deles? É o Homem das Neves. É o que tá em último lá. É o Yeti, né? Yeti, é. E eu tirei... Papai Noel. Ah, Papai Noel é bom também. É raro. Ele é épico aqui lá. Quanto que dá? Quanto é o... Tu tirou Papai Noel? É raro. Tô tirando quanto, velhote? 56. 56 também. Estamos em empate. Ó, estão em empate. Eita, o velhote vai cular se acabando. Eu tô muito rápido. Mais rápido que o Sonic. Olha isso, pessoal. Eu corro na velocidade do vento. Cadê? Olha o Davote. Vou atrás do Velhote. Olha o Davote aqui. Pegue o Davote. Tá terminando a brincar de pegar, pega aqui, né? Tá chegando. Já comprou meu pet. Cadê o Velhote? Sumiu. O Velhote tá aparecendo. Olha. Olha o meu forte aqui. Ah! Eu te agradeço. Tô o Flash ou o Sonic? Eu sou o Sonic. Eu gosto mais do Sonic. Eu também sou o Sonic. Eita, quase que eu passei pela torre. Eu também. Não tô te falando há várias vezes. Que eu pulo, que eu vou em cima da torre. Opa, o Velhote passou aqui perto de mim. Vai ser no raio. Eu vou passar de ti. Vou comprar mais um pet e vou te passar. Ah, mas eu vou comprar o terceiro, né? Eu vou comprar o... Eu quero tirar o... Eu vou comprar o meu primeiro pet. Aí nós vamos fazer uma corrida aqui. Comprar o quê, Velhote? Eu quero o Yeti agora. Ih, vou comprar o meu terceiro. Eba! Vai comprar o meu terceiro? Eu vou comprar o meu terceiro. Como é? O Epico. O Epico. O Epico. O Epico. O Epico. O Epico. Ah, não. Quem vai tirar o Epico sou eu. Deixa a graça. O que foi é o seguinte. Foi um pego de gelo. Eu também tô chegando a 30 mil. Falta 3 mil. Aí a gente comprar junto e finaliza, tá? Então cuida. Porque o meu... Já completei. Ah, eu já completei. Já completei. Então pra finalizar com chave de ouro, vamos chegar a saber nossos... Bora ver quem tem mais sorte. Vem pra cá. Eita, eita. Quase que eu saio do... Da chegação causal. Aí depois a gente mostra os pets pro pessoal, pra todo mundo ver os nossos pets. Vem aqui. É aqui, ó. É perto do... Ah, daqui. Lá vai. Vem, que eu tô aqui esperando, a gente é graça. Já tá aí. Tá chegando. Bora lá. Agora, pessoal, nós vamos comprar... Tchau. Quem vai ser o Yeti? Tira o Papai Noel. Peguei o... É, morcego de gelo. Não, ele pegou o morcego de gelo. Aí eu tenho que tirar. Não, mas o teu Papai Noel tirou o rei gelado, na verdade. Ah, o rei gelado. É porque ele tem uma barbinha que parece o Papai Noel. E o teu... Vem cá, todo mundo, pra gente ver nossos pets. Cadê tu, velhote? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha, o... O velho, o Novote aqui, ele tem um papai... Um Papai Noel, um rei gelado. Rei gelado. Eu tenho um Papai Noel e um rei gelado. Um faraó. É. Eu tô aqui, ó. Eu tô com o ninja. Eu estou com o... Minha girafa e o rei gelado. Vem pra cá, vem pra cá, velhote. Eu tô com dois rei gelados e um morcego de gelo. Tô com o Papai Noel, com o morcego de gelo. Chega mais perto, velhote. Chega mais perto, velhote. E com o faraó. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura nesses mundos aqui muito estranhos. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Graça, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!